Cheia para Oswaldo de Oliveira frente do Corinthians, teve tempo para trabalhar e trabalhou sim muito. Hoje então esse último treinamento, treinamento coletivo, a gente não teve imagens, mas pôde sim acompanhar. Titulares contra reservas, Oswaldo de Oliveira com muita ênfase na bola aérea, time não tem dúvidas, já está escalado. Camacho joga no lugar do Williams e daí para frente só o Guilherme que está suspenso, o Romero é o centroavante. Vamos ver o Oswaldo falando sobre essa primeira semana. Não podemos interferir na preparação do adversário, nós podemos interferir na nossa. E isso eu procuro sempre fazer. Nós temos que encarar com muita seriedade o jogo, nós precisamos muito da vitória e nós vamos fazer o possível para vencer, seja qual for o time que venha com a Chapecoense. Amanhã então na Arena Corinthians, sendo apresentado agora nesse momento o Flávio Adalto como novo diretor do Corinthians. E o Oswaldo antes passou aqui pela sala para dar essa entrevista que você viu um pedacinho. E a gente perguntou qual vai ser o primeiro reforço que você vai pedir para o novo diretor. Sabe qual foi a resposta, Ivan? Ibrahimovic, está fácil ou não? Óbvio, uma grande brincadeira, Oswaldo sempre com muito bom humor. Mas já deu esse recadinho aí, já deu uma cutucada que quer um centroavante. Óbvio, não vai ser o Ibra, mas deve vir outro para o Timão, deve ser o Jô. Certo, Ivan? Certo, Bruno.